Do Corinthians e da Infi, quero ver o que essa molecada vai conseguir fazer, meu parceiro. E o Corinthians tem que segurar muito bem, porque olha a rotação que a equipe da IG vai fazendo. Eles saíram lá da ponta, lá do Nordeste, estão descendo pra sair aqui nas costas do Corinthians, né? O Corinthians tem que aproveitar justamente que a IG vai chegar praticamente sem cura. E a K9 tá fazendo a mesma rotação! Foi encontrado o jogador da K9 e se bobear, a K9... Foi eliminado. Já era. Vai de lobby, rapaziada. Tava fazendo a mesma rotação ali, bateu de frente, não deu muito bom aí pra equipe da K9, que caiu na sétima colocação aí, família. Cara, eu vou até defender a K9, por essa ninguém esperava, né? Vão entrar dentro do gás, aí tá quem lá? A IG, no nada aparece a IG e finaliza então a equipe da K9. A K9 vai com seis abates, segunda equipe a ser eliminada aqui na nossa Nusa. Nicolas... Nossa, Nicolas, aja o joelho, hein? Nicolas pula pra ser... Cara, de início a gente faria uma parada bem nossa, assim, bem humilde, né? Mas pra desenvolver a ideia, depois a gente já mexendo mais e ajustando o que daria mais errado, deixando o que daria certo, seria uma parada mais teste. Mas a gente pode deixar pra fazer isso aí já semana que vem, cara. É, mês que vem, né? É, a gente faz uma parada mais simples, assim, e tal. Depois a gente vai ajustando. Porque assim, cara, eu não... Minha parada não é mais jogar, tá ligado? Então eu tenho que ter ideias... Pra agregar de alguma forma que não seja jogando, porque eu não tô mais empenhado pra ser jogador, tá ligado? Nem casual eu tô jogando mais. Aí você falar... Alguém, gente, no chat, falou... Pô, faz uma screen... Screen do 101. Cara, não sei. É muito trabalho fazer Battle Royale, velho. E não é... Não tem o retorno, assim, que se espera. Não, por que que eu cheguei nessa conclusão? Porque o TDM, se a gente for parar pra pensar... Esse TDM aí, esse Battle, esse Royal, não sei o que lá... Ele é parecido com o TDM dos caras, tá ligado? Ele é bem parecido. Eu vou testar, eu não testei, mas vocês falaram que é parecido, né? É... Ainda ninguém fez campeonato desse jogo. E o TDM é mais fácil de rolar um presencial. Lá, inclusive, eles meio que têm um cenário dividido, né? Ele tem o cenário do TDM... E tem o cenário do Battle Royale. Ambos têm campeonatos, ambos têm presencial e os caralho, né? Eu acho que tem mais presencial, inclusive, de TDM, se pá. Olha só o gigante caindo ali pra rapaziada da Storming. Sobrando somente Souls, Storming e a equipe da INF. Nem sobrou mais, porque já teve equipe eliminada. Ih, deu INF, hein? Ah, não, Hot X4. Então, tipo, a minha visão é porque eu tava pensando... Eu tinha falado assim, pô, já pensou os caras... O próprio BG investe nessa parada do TDM pra meio que fazer igual os caras lá e tenha um cenário Battle Royale e um de TDM. Porque é mais fácil você fazer um campeonato de TDM do que um campeonato... É... Battle Royale, que são 16 times, cara. Olha o trabalho, a trabalheira que é pra você achar um lugar pra comportar tudo isso de gente, né? Já um TDM é mais fácil, igual lá no outro jogo. Então, bora que bora, meu parceiro Jacop... Os caras conseguem vender a ideia, né? Com cuidado, New Boy. Ah, e a gente lembrou que tem esse modo no pub, pô. Segura, irmão. E vamos que vamos, 3x3 sincerão aí. New Boy tentou subir ali pelo... Só que esse modo aí, ele é temporário? Ele veio pra ficar, será, hein? O Flash deve saber, né, Flash? Vai jogando uma granada na direção do Federal. Cozinhou bem, mas a árvore é um cover preciso pra equipe da INF até esse momento. Tem melhor território, tem melhor safe. Agora a equipe da INF, a Storm vai precisar se espalhar um pouco mais e garantir mais um abate pra tentar abrir essa entrada e ir pra cima da equipe da INF. 3x3, os jogadores vão jogando uma cortina de fumaça, vão segurando o máximo possível dessa safe, porque o primeiro jogador nocado aí, eu acredito, meu Bruno, todo mundo ruxa. E é ele, Nuno está no chão. O Lau abre esse flanco, consegue escalar finalmente essa montanha. A equipe da INF vem engolindo cada vez mais os jogadores da Storm. Tem dadinho de um lado, fada por outro lado, o Federal foi nocado também. Só tem ele, só tem dadinho contra dois. A equipe da INF não vê, tem smoke pra todo lado. É o primeiro, mas não. É dobradinha da Influence Rage. Winner, winner, chicken dinner. No Bruzeira, os caras tão insano. E quem disse que não ia ter dobradinha hoje, família? É, meu parceiro. Esqueça tudo.